Aí, gente, ó, hoje tô fazendo bolinha de laranja dessa marca aqui, ó, velho. Acho que é isso mesmo, gente, ó. Muito bom, fiz uma vez, gostei muito. Agora eu tô fazendo de novo. Aí eu coloco leite condensado, coco, molho, aí eu mostro pra vocês como que vai ficar. Ah, gente, ó, o menino tá tacando as coisas ali, ó. Ó. E eu sempre dobro a receita, viu, gente? Sempre dobro a receita pra encher uma forma. É bom fazer dois saquinhos desse aqui, pra dar uma forma cheia. Porque um só não fica a forma tão cheia, não. Porque minhas formas é tudo grande. Não tenho forma pequena. Olá, meus amores. Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, sumi de vocês, né? Tô eu aqui mais uma vez, tô fazendo um bolinho de laranja. Veja, meu sobrinho tá aqui lindo, maravilhoso, da titia. Oi, gente. É, esse é o meu amorzinho, meu pretinho. Aquele, ó, o outro preto ali, ó, gente, ó. Tô fazendo um bolinho de laranja pra eles. Dá oi, Bernardo. Tá distraída a minha cabeça de cuia. Oi, oi. O que foi? Você tá bravo comigo? O que que foi? Ih, o que? Olha lá, gente, daqui a pouco dá a cabeçada no chão. O que foi? Você quer mimi? Você quer mimi? Ih, tá dando a cabeçada no bujão. Aí, gente, eu vou colocar o bolo no forno e a hora que estiver pronta eu mostro pra vocês. Bolo de laranja. Não pode bater aí, neném. Não pode. Olha lá. Fica quieto não. O forno tá quente. Ó, gente, o bolo. Eu vou olhar. Aí, ó, a peruca custosa. Não quieta. Tô aqui, gente, pelejando com a criatura, mas não tá fácil, não. Peça num menininho custoso que não quieta a hora nenhuma. E aqui é a casa pequena, né? Aí ele vai lá. Quer colocar a mão no forno. E você, gente, que estiver chegando aí agora, se inscreve no canal pra ajudar essa família a crescer, gente. Dá uma força aí pra gente do outro lado da telinha. É... Pra quem não me conhece, eu sou Lara Nascimento, mãe de quatro amores. Aqui no canal eu mostro rotina. Andei sumida, né, gente? Ó, ele bateu na lata aqui, ó. Andei sumida, mas tô aqui de volta. E muitos acontecimentos na vida, né, gente? E a gente com essa correria de mãe. Que é ser mãe de bebê assim, ó. Ó lá. Não é fácil, não. Aí eu tenho aquele espelho, gente, que eu tenho que ficar de olho o tempo inteiro pra ele não tacar coisa pra quebrar no espelho. Ai, ai, hoje tá só luta. Ultimamente, né, gente? Tá só luta, não sobra um tempinho pra gente se cuidar. Ó, começou de novo. Gente, então, aí daqui a pouco eu vou tá mostrando pra vocês a calda. O jeito que eu faço, o jeito que eu vou molhar o bolo. Meu sobrinho gatinho tá ali, ó, da tia, né? O que que você fala pro povo se inscrever no nosso canal, Heitor? Inscreve no canal, pessoal. Ativar o sininho pra ninguém perder no vídeo. Ative no sininho aí, por favor. Dá uma chance aí pra gente. Isso aí, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu vou preparar o bolo. Eu não vou rechear, gente. Eu vou fazer uma cobertura, mas eu vou molhar o bolo, tá? Porque a massa é até boa, gente. Ela não é muito seca, não. Mas eu vou dar uma umedecida. E fazer uma coberturazinha. Aí eu mostro pra vocês no final do vídeo. Ó, bichinho gostoso aí, ó. Gente, ele já quer puxar tudo. Ó, tá dançando. Tá dançando. Dançando no passinho. Aí. Dançando. Gente, eu tampei o bolo. Olha aqui pra vocês verem. Muito bonito, né, gente? Não estragou. Tá assim. Tá quente demais, dá conta. Muito quente. Aí depois eu vou fazer os últimos preparos pra ele. Gente, eu já molhei o bolo. Molhei com leite, tá bom, gente? Leite e temperatura ambiente mesmo. Agora, eu tô tentando segurar aqui o celular, porque eu vou colocar aqui, ó, no bolo esse Benedito aqui, ó. Esse leite condensado Benedito. Ele é mais concentrado, gente, mas você pode colocar o que você quiser, tá? Aí eu vou esparramar no bolo. Peraí. Ixi, ó. Tá vendo, gente? Tá... Eu nem sei se eu tenho mais leite condensado. Olha a bagunça ali, ó. Coitado do menino desse anetom. O Anderson chegou. Mais um tempo. Coitado, amor. Tadinho do nené. Olha lá. Nem não achou ruim, né? Coitado, gente. Voltando aqui pro bolo. Vou despejar mais leite condensado. Ah, gente. Tá quente. Por isso que o leite condensado tá derretendo pros lados, assim. Eu tinha que ter esperado o bolo esfriar, né, gente? Relevem que o meu fogão hoje nem viu o pano. Hoje tá uma correria aqui com o Bernardo. Aí, gente, eu dou uma redada assim, ó. 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 Pra entrar lá por baixo. Gente, acabei de finalizar o bolo. O Anderson tá ali fazendo o Bernardo dormir. Como vocês viram, as meninas não estão aqui. Elas ainda estão de férias. Teve lá no meu irmão, Marcos Antônio. E agora tá em Goiandira com o pai e a família lá do pai dela. Mostrar o bolo pra vocês, finalizando o vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham chegado até aqui. Um beijo no coração de vocês. Mostrar o bolo agora pra vocês, gente. E o bolo ficou assim. Mora, você podia calar aí um pouco? E o bolo ficou assim, gente, ó. Desse jeito. Bolo de laranja com coco e leite condensado. Ficou ótimo demais. E o bolo ficou assim.